Seja bem-vindo a 15 Curiosidades do Mundo dos Games, que não vão mudar sua vida em 2 minutos! A Força Ana Americana desenvolveu um supercomputador usando 1760 consoles PS3. Em Sage of Shanghai, em BF4, é possível ver pessoas fazendo a cara de Yao Ming, ou meme Bitch, Please. Em Metal Gear Solid V Ground Zeroes, o jogador pode fazer uma missão onde Snake salva Hideo Kojima, o criador da série. Em Famous Second Son, o jogador pode encontrar um easter egg onde Sly Cooper aparece na parede de um parque. O ex-presidente da SEGA of America, Peter Moore, disse que em uma viagem, um agente de segurança o parou e disse a frase Não preciso ver seu passaporte, você é o cuzão que vendeu Shenmue para o Xbox. Em GTA V, existe um portão que pode catapultar você, assim como o parquinho de GTA IV. Eu fiz até um vídeo sobre isso, pra quem não viu, vou deixar na descrição. Nos dados de Shadow of the Colossus, existe um item que não foi usado na versão final que se chama O Olho de um Colosso, onde o jogador poderia ver através do olho do colosso que está enfrentando. Em Oblivion, a versão em espanhol traduziram errado to train para train, fazendo que os personagens falassem várias frases esquisitas sobre train, como sem conversa, sem conversa, só o train, drogas pra quê, né? Os servidores do jogo Warhawk são uma junção de vários PS3. A história de Infamous inicialmente era pra cena infantil, onde o herói com superpoderes lutava contra uma gangue de gorila roxo que roubava balão, tipo WTF, tá ligado? Drogas pra quê, né? A Nintendo tem tanto dinheiro guardado que poderia perder 250 milhões de dólares todo ano, que ainda assim não morreria até 2052, vivendo sem lucro algum. Em GTA V, existe um easter egg onde o jogador pode encontrar uma nave alienígena. A Nintendo pretendia lançar um computador doméstico voltado apenas para jogos no lugar do NES. Em Rise of Home, o jogador pode colher algumas caveiras, que quando for atacado no capítulo 3, vai ter a ajuda dos fantasmas, que são donos dessas caveiras. Em Shadow Warrior, no capítulo 3, o jogador pode entrar numa casa e ver uma boneca tomando banho, viu? Valeu a pena assistir até aqui, né?